Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Editora Roco apresentam Atenção, de Alex Castro. Narrado por Alex Castro. Os quatro votos do Bodhisattva. As criações são inumeráveis. Faça o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faça o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada. Faça o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faça o voto de corporificá-lo. Os três votos da Ordem dos Pacificadores em Praticar o não saber, abrindo mão de certezas prévias. Estar presente, na alegria e no sofrimento, nunca virando o rosto. Agir amorosamente, de acordo com essas duas posturas. Introdução Sem atenção, não existe cuidado. A atenção Quanto vale nossa atenção? Um possível diálogo entre porcos. Temos comida farta, um canto gostoso para dormir, lama para brincar, médico para quando ficamos doentes. O que mais poderemos querer, não? É muito bom ser cliente dessa fazenda. Mas nós, pessoas humanas, ao buscar ou curtir na internet, somos como porcos de fazenda. Se não estamos pagando, então não somos as clientes, e sim o produto sendo vendido. Em troca do serviço da fazenda, os porcos perdem brutalmente sua carne e sua vida. Nós, em troca de vídeos de gatinhos e de afagos no ego, damos voluntariamente nossa atenção e também nossa vida. Nossa atenção é a commodity mais valiosa do mundo. As maiores empresas da atualidade não são mais aquelas que fabricam automóveis ou elaboram comida, mas sim aquelas que simplesmente traficam e intermedeiam nossa atenção. Por todos os lados, em duas de cada três páginas de qualquer revista, ou em enormes outdoors pela cidade, atrás das poltronas de ônibus e acima dos mictórios públicos, existem produtos desesperadamente implorando por um espiado, uma olhadela, qualquer migalha de atenção. Não é à toa que o deliverable mais measurable da publicidade, tudo sempre em inglês, naturally, são justamente nossos eyeballs. Anuncie no nosso site. Seu produto será visto por 10 milhões de eyeballs dia. Nosso cliente médio passa dois minutos em cada página. Mas cabe a nós decidir o que queremos fazer com a nossa atenção. Vendê-la à indústria automobilística em troca de um vídeo de gatinho ou fornecê-la gratuitamente a nós mesmas, às nossas famílias, às outras pessoas. Onde está nossa atenção? Situações de escassez nos levam a concentrar nossa atenção. Quem está com fome só pensa em comida. Quem está pobre só pensa em dinheiro. Esse foco concentrado sempre no problema mais urgente, selecionado pela evolução para nos permitir melhor salvar nossas vidas, infelizmente tem um custo alto, pois retira nossa atenção de todo o resto. Pessoas que trabalham em dois empregos para sustentar a família e nunca têm dinheiro para nada, se esquecem de tomar seus remédios para diabetes, mesmo quando oferecidos de graça no posto de saúde. Bombeiros correndo em direção ao incêndio se esquecem de colocar o cinto de segurança com mais frequência do que a média da população. Quem dá atenção excessiva, urgente, existencial a qualquer coisa, por mais importante que seja, sempre negligencia dar atenção às outras coisas, por mais importantes que também sejam, mesmo às vezes ao custo da própria vida. Em nossa sociedade autocentrada, onde andamos pela vida, mal percebemos que estamos cercadas de pessoas tão únicas quanto nós, onde muitas vezes não enxergamos nem a dor humana mais dramática estalando debaixo do nosso nariz, onde está nossa atenção. O que poderia ser tão absorvente, tão envolvente, a ponto de nos cegar a algo tão gigantesco e tão fascinante, tão trágico e tão transcendental quanto as outras 7 bilhões de pessoas que compartem essa pedra conosco? Nosso eu, naturalmente. Atenção não é algo que nos falte. Quase todas temos um estoque praticamente ilimitado de atenção para dar a nós mesmas. Prestamos atenção à nossa imagem no espelho e à nossa reputação entre nossos pares. Às ofensas que nos fizeram no passado e às oportunidades que podem nos surgir no futuro. Disse um poeta, nada que é humano me é estranho. Diria a maioria das pessoas, nada que diga respeito a mim me é desinteressante. O que nos falta não é atenção, é atenção às outras pessoas. Voltar à atenção. A atenção começa no ponto em que o meu eu desaparece enquanto conceito, enquanto preocupação, enquanto estratégia. O objetivo principal das práticas de atenção é fazer desaparecer o eu, essa construção egóica na qual tanto investimos, que tanto queremos proteger e que tanto nos faz sofrer. A décima oitava prática desapegar do eu é especificamente sobre isso. Mas, na verdade, esse eu nem existe. Como os deuses de antigamente, cuja existência dependia da crença das fiéis, a melhor maneira de fazê-lo desaparecer é simplesmente desviando dele nossa atenção. Um dos paradoxos da história é que ela só pode ser vivida para a frente, mas só pode ser entendida para trás. A verdadeira atenção também só pode ser percebida retroativamente. De repente, eu me dei conta de que pelos últimos minutos, em nenhum momento, eu me preocupei em como aquela pessoa poderia me ser útil, em como manipular sua percepção para transmitir uma boa imagem, em como falar a coisa interessante para parecer esperto, ou em nada que dissesse respeito à minha ulalá tão incrível pessoa. Minha atenção estava completamente voltada para ela, suas questões e suas necessidades. Assim como o telescópio mais potente do mundo é capaz de ver galáxias distantes, milhões de quilômetros, mas é incapaz de se ver, a atenção não resiste à menor atenção. Diante do primeiro pensamento consciente, ela se desfaz. que incrível, olha só como estou atento ao que ela está falando, consegui, consegui. Opa, o que foi que ela disse? Não é preciso se culpar ou se martirizar por essas derrapadas. Elas são inevitáveis. Nada em nossa vida nos treinou para manter um estado concentrado de atenção. Mas o que importa não é sermos capazes de manter um estado de atenção ininterrupto por horas e horas, e sim conseguirmos voltar ao estado de atenção quantas vezes for necessário. Desenvolvimento pessoal para quem? Hoje em dia, entre webinários de mindfulness e retiros de guru, livros de autoajuda e palestras de lifestyle coaches, desenvolvimento pessoal se tornou um mercado multibilionário. Mas, desenvolvimento pessoal voltado somente para a pessoa que está se autodesenvolvendo é uma empreitada intrinsecamente egóica. Se quero me transformar em uma pessoa melhor somente para meu próprio benefício, para meu maior prestígio pessoal, para meu maior sucesso pessoal, de que maneira isso é ser uma pessoa melhor? Melhor para quê? Melhor para quem? Qualquer desenvolvimento pessoal só faz sentido se nos transformar em pessoas melhores para as outras pessoas. Um verdadeiro desenvolvimento pessoal menos egóico e menos autocentrado nos possibilitaria desviar nossa atenção de nós mesmas e de nossos pequenos problemas e nos ensinaria a enxergar e ouvir, aceitar e acolher quem está à nossa volta. Nas estantes de autoajuda das livrarias de aeroporto, é fácil encontrar títulos como Você merece conquistar a felicidade, dicas de oratória para executivos ocupados, meditação para empreendedores. Mas onde ficam títulos como Você deve servir sua comunidade, dicas de escutatória para filhos carinhosos e meditação para cuidadores? Em outras palavras, onde está a estante de outra ajuda? O mal é a falta de atenção. No nosso dia a dia, temos poucas oportunidades práticas de ativamente não estuprar e não roubar, não torturar e não cometer genocídio. Não matar não é uma decisão consciente que tomo todo dia e da qual posso ter orgulho. Somente não estuprar não faz de mim uma pessoa boa. Mas e se o mal for a falta de atenção, os olhos cegos e os ouvidos moucos, o egocentrismo e o autocentramento? Talvez o mal seja um honesto pai de família que não enxerga nada à sua volta, que não vê a esposa insatisfeita e desesperada, as filhas confusas e autodestrutivas, a sócia abrindo a garrafa de uísque cada vez mais cedo. O mal é arrancar Anne Frank do sótão, mas também pode ser cruzar todo dia pelo porteiro com o braço engessado e nunca perguntar, nunca se preocupar, nunca nem reparar. O mal é ser dono de uma fazenda com 200 pessoas escravizadas, mas também pode ser relaxar do longo dia de trabalho curtindo um filme depois de um belo jantar feito por minha irmã e nunca me passar pela cabeça que ela teve um dia igualmente longo de trabalho, ainda por cima fez o jantar e agora está sozinha, tirando a mesa e lavando a louça e ainda perdendo a chance de ver o filme. E se o mal for aquilo que sinceramente não me ocorre, que eu realmente não enxerguei, que eu juro que não ouvi, que eu não sei como eu fui esquecer? Nossa vida cotidiana inviável. Minha ex-mulher é de uma pequena e próspera cidade no interior da Amazônia. Veio morar comigo no Rio de Janeiro e se deparou pela primeira vez com a população em situação de rua em nossas calçadas. Nunca amei tanto minha ex-esposa quanto naqueles momentos em que a mera visão de uma criança de rua já era o suficiente para levá-la às lágrimas. Sabe por quê? Porque é. Com o tempo, para não enlouquecer, para poder funcionar como ser humano, minha ex-esposa foi criando a mesma couraça de insensibilidade social que quase todas as moradoras das grandes cidades já trazemos do berço. É uma educação do olhar. Treinamos nossa atenção para não enxergar e, se enxergar, não dar importância. E, se der importância, racionalizar que não há nada que possamos fazer. tudo para não cairmos de joelhos paralisadas pelo horror. Não fazemos isso só com a miséria. Passamos o dia cercada por dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas e é impossível considerá-las todas individualmente. Não só não as olhamos como nem mesmo pensamos nelas como se fossem gente. Nossa vida cotidiana seria inviável se parássemos para considerar que cada uma daquelas pessoas comendo fast food na praça de alimentação do shopping tem uma vida interior tão rica quanto a nossa. Ou pior, que cada uma daquelas pessoas comendo restos de comida no lixão tem a nossa mesma capacidade de apreciar a beleza de uma catedral barroca. A terceira prática, dar-se conta das pessoas, é uma tentativa de percebermos a humanidade das pessoas que nos cercam. Hoje, economistas admitem que o salário mínimo é desumano e indigno, mas argumentam com resignação que o país iria à falência se pagassem um salário mínimo humano e digno. Ontem, cafeicultores admitiam que a escravidão era desumana e indigna, mas argumentavam com resignação que o país iria à falência se as lavouras fossem plantadas por pessoas assalariadas. Seja na época colonial ou no segundo milênio, o consenso entre as pessoas brasileiras que vivem em condições humanas e dignas é sempre o mesmo. O Brasil só pode existir enquanto entidade política viável se mantiver grande parte das outras pessoas brasileiras em condições desumanas e indignas. Mas é viável uma entidade política que não consegue nem mesmo garantir condições humanas e dignas para a maioria da sua população? Nesse caso, existir para quê? Existir para quem? Ou, como escreveu Castro Alves ao ver a bandeira brasileira servindo de proteção a navios negreiros, antes tivesse sido destruída na batalha do que servindo a um povo de mortalha? Em um primeiro momento, esse é o objetivo das práticas de atenção. Tornar a nossa vida cotidiana inviável. Ao final, quem ainda for uma pessoa viável nessa sociedade tão inviável, quem ainda conseguir caminhar pelo centro da cidade sem se rasgar de desespero é porque não passou no curso. Mas, se precisamos nos tornar pessoas insensíveis para funcionar em uma sociedade insensível, talvez essa sociedade é que não devesse funcionar. Talvez fosse o caso de derrubar e fazer outra. Só faz sentido exercitarmos a atenção e praticarmos o cuidado como pré-requisitos para um engajamento político mais efetivo e mais transformador, mais contundente e mais amoroso. A vigésima e última prática, dar o passo, é um chamado para essa ação. A Pergunta Salvadora Diz a lenda que o Santo Graal era o cálice utilizado por Jesus na última ceia e depois para recolher seu sangue na cruz. Na Idade Média, o nobre cavaleiro Percival da Távola Redonda percorreu todo o mundo conhecido em busca dessa relíquia sagrada, travando muitas batalhas e vivendo muitas desventuras. No começo da sua peregrinação, um dos primeiros personagens que Percival encontra é o Rei Ferido, um velho soberano paralisado e impotente, passando dor e sofrimento. Percival interage com ele brevemente e prossegue sua viagem completamente absorto na busca. Décadas depois, já perto do fim, desiludido e desenganado por seu fracasso, Percival descobre que o Rei Ferido era secretamente o último em uma linhagem de guardiães do Graal. Naquele dia, ainda no começo de suas andanças, sua busca teria se encerrado, o Rei teria magicamente se curado e o Santo Graal teria sido encontrado se o jovem cavaleiro somente tivesse feito a pergunta correta, a pergunta salvadora, a pergunta atenciosa. por que você está sofrendo? Qual é a fonte do seu sofrimento? Como posso ajudar? Por que praticar atenção? É impossível ajudar ou servir, acolher ou abraçar, fazer nada de útil ou de positivo enquanto nos colocamos acima, apartadas, melhores do que as outras pessoas. Qualquer ação social e política efetiva só pode acontecer entre pessoas que reconheçam profunda e absolutamente que estão no mesmo nível, que são iguais, que estão juntas. Quem se coloca acima de alguém já se colocou em uma posição de onde é impossível fazer qualquer coisa positiva com ou por ela. Nenhuma ignorância pode ser mais nociva para mim mesmo, para outra pessoa, para o mundo, do que eu me considerar melhor, maior, apartada. Por isso, praticamos atenção não por nós mesmas, não para sermos pessoas melhores, mais respeitadas, mais produtivas, mais bem-sucedidas. Existem maneiras mais fáceis e mais eficientes de fazer tudo isso, mas para sermos pessoas melhores para as outras pessoas. Praticamos atenção não para vivermos vidas melhores, mas para que as pessoas que precisam conviver conosco vivam vidas melhores, para que não precisem conviver com pessoas irracivas e mesquinhas, egocêntricas e defensivas. Ontem, começamos a praticar atenção porque existiam outras pessoas e elas eram tão dignas de atenção quanto nós. Hoje, continuamos a praticar atenção porque quanto mais prestamos atenção às outras pessoas, mais percebemos que não existem outras pessoas. Estamos juntas. Sem atenção não há cuidado. Uma atenção cheia, plena e útil só pode ser aquela que se oferece vazia de julgamentos e de preconceitos. Uma atenção que tenha como objetivo não fazer alguma coisa ou resolver algum problema. Não trazer a outra pessoa até nós, mas simplesmente nos levar até o lugar onde ela está. Nós podemos e devemos fazer muito pelas pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, mas tudo começa com um gesto consciente de atenção. Uma atenção que consiga enxergar a outra pessoa não como membro do grupo de pessoas mais vulneráveis da sociedade, mas como uma pessoa igual a nós, dona de uma biografia absolutamente única e vastamente complexa, dotada do mesmo potencial de ou apreciar a beleza do pôr do sol no orpoador ou de compreender o conceito de poder em Foucault, de ou roubar um banco ou de fazer um gol de bicicleta. Dar atenção a alguém é estar plenamente com ela. Por isso, dar nossa atenção às pessoas sozinhas, vulneráveis, sofridas, é especialmente difícil, porque tudo o que menos queremos na vida é habitar esse lugar da solidão, da vulnerabilidade e do sofrimento. Não queremos estar com a pessoa nesse lugar. Pelo contrário, nós queremos a todo custo tirá-la desse lugar, resolver esse problema, trazê-la para o nosso lugar, esse lugar de pessoas bacanas que resolvem problemas. Querer resolver o problema a todo custo tem um custo. Nunca estar verdadeiramente ali com a pessoa que sofre. Nunca ouvir verdadeiramente sua história. Nunca enxergar verdadeiramente a sua dor. Nunca oferecer verdadeiramente nossa atenção. Ela será sempre apenas um vulto que enxergamos de relance entre o instante em que entra em nosso campo de visão e um instante seguinte em que atiramos de onde estava e já desviamos o olhar. Nunca completamente distinguindo uma pessoa que sofre da outra. Afinal, estivemos com cada uma por tão pouco tempo. A oitava prática é sobre essa nossa compulsão por resolver problemas e dar conselhos, praticar o não-conhecimento. Mas só pode agir amorosamente quem está realmente presente na dor e na alegria da outra pessoa. E só pode realmente estar presente na dor e na alegria da outra pessoa quem se aproxima dela praticando o não-saber, trazendo um olhar vazio de certezas prévias. Querer ajudar e resolver é muito bonito, mas se for um cuidado sem atenção, ele será no mínimo superficial, quase sempre equivocado e às vezes até nocivo. Naturalmente, a atenção em si não é meio caminho andado, nem mesmo primeiro passo, mas somente uma pré-condição necessária ao cuidado. A atenção sem cuidado tornou-se um dos mais comuns caprichos complacentes das pessoas privilegiadas. A vigésima e última prática, dar o passo, é sobre essa celebração masturbatória da empatia pela empatia. Por isso, a premissa básica desse livro é que ambas precisam estar sempre juntas. Sem atenção não há cuidado. O autor Quem sou quem quero ser Em minha vida, eu sempre escolhi o caminho que me colocava debaixo dos holofotes e no centro das atenções. Fui editor do Jornal da Escola e presidente do Grêmio, trabalhei como professor e palestrante, ainda sou escritor e artista. Um belo dia, depois de 40 anos disso, eu concluí que meu autocentramento e minha vaidade estavam acabando comigo, destruindo meus relacionamentos e machucando minhas amigas. E decidi mudar. Com esse objetivo, criei algumas práticas para sair um pouco de mim mesmo e enxergar mais as pessoas. Mas ainda assim, continuo sendo a mesma pessoa vaidosa, autocentrada e ególatra de sempre. No entanto, eu agora sou uma pessoa vaidosa, autocentrada e ególatra que se esforça para hoje, somente por hoje, ser uma pessoa menos vaidosa, menos autocentrada, menos ególatra. Para resolver de vez o meu autocentramento e a minha vaidade, a melhor solução seria sair das redes sociais, parar de escrever em público, matar a persona Alex Castro, me internar em um mosteiro e passar o resto dos meus dias meditando, varrendo, cozinhando. Um dia eu vou, hein? digo eu, todos os dias. De certo modo, porém, essa seria uma maneira extremamente autocentrada de resolver meu autocentramento, pois resolve o meu problema e dá as costas para o mundo, pois a verdade é que esse tal meu problema é tudo menos meu, o que poderia ser mais patologicamente autocentrado do que eu achar que eu sou o único patologicamente autocentrado. Vivemos todas cercadas de pessoas vaidosas, autocentradas e egocêntricas. tudo o que fiz na vida foi me treinar para ser comunicador, professor, escritor e artista. Essas são, literalmente, minhas únicas habilidades. Então, por um lado, talvez, quem sabe, essas práticas que eu criei para mim mesmo, se escritas de maneira atraente e agradável, se divulgadas de maneira profissional e competente, possam ajudar essas outras pessoas a também sair da sua vaidade e do seu autocentramento. Afinal, só pode escrever sobre um problema quem o sente na pele. Mas, por outro lado, fazer isso alimentaria ainda mais a minha vaidade e o meu autocentramento, pois as pessoas iriam me ler e me curtir, me compartilhar e me seguir, tornando o caminho para eu me livrar da minha vaidade e do meu autocentramento ainda mais difícil e mais longo, se não impossível. Por fim, como posso confiar em mim mesmo para fazer essa escolha? De um lado, existe a escolha que eu considero ser a correta, por resolver o meu problema pessoal, mas também egoísta. De outro, existe a escolha aparentemente menos egoísta, mas que piora o meu problema, ao me permitir continuar chafurdando no meu mais descarado egocentrismo. Porque, fundamentalmente, a gente não quer mudar. A gente quer ser a pessoa que quer mudar, mas que permanece sempre igual. Que todos os dias sonha em entrar para o mosteiro, um dia eu vou, hein? Mas nunca vai. Alimentar o meu autocentramento escrevendo sobre sair do autocentramento é o cúmulo da conveniência do comodismo, um plano infalível para falar muito sobre mudanças sem nunca efetivamente mudar. No fio desse paradoxo, eu penso, trabalho e escrevo. O Everest do meu eu. Algumas das pessoas mais egocêntricas e autocentradas que eu conheço são aquelas que batem no peito para se dizer as maiores críticas de si mesmas, pessoas que passam horas e horas reprisando e repisando em suas cabeças suas últimas ações, suas últimas palavras, seus últimos erros, em uma eterna e celebratória masturbação masturbação autoflagelante por serem tão falhas, tão egoístas, o horror, o horror. Mas ainda assim, sempre remoendo e remastigando o mesmo incrível e inevitável assunto, sempre circulando e orbitando aquele mesmo gigantesco corpo celeste de gravidade irresistível. Eu, tento evitar ser essa pessoa. Eu já fui essa pessoa. Seria tão fácil voltar a ser. Mas eu descobri que morar nos meus erros passados não me ajuda a evitar uma nova residência em erros futuros. Repisar meus erros não me torna uma pessoa melhor, só mais autocentrada. E além disso, eu sou uma pessoa tão vaidosa e tão egoísta, tão rude e tão áspera, especialmente com quem eu menos deveria ser, que se eu ficasse relembrando todos os meus erros, faltariam horas no meu dia. Eu me tornaria um funismo memorioso, vivendo eternamente na memória das minhas falhas. Então, peço desculpas sinceras a quem magoei, esqueço meus muitos erros e tento concentrar todos os meus esforços em ser uma pessoa melhor hoje, agora, nessa interação que está acontecendo nesse momento. Afinal, para que repisar o ontem e planejar o amanhã se o hoje está aqui, debaixo do meu nariz, em Technicolor e full stereo, me oferecendo uma oportunidade única e irrepetível de talvez, quem sabe, só agora, só com essa pessoa que está aqui, na minha frente, ser aquela pessoa que eu quero ser e que eu sei que eu posso ser. E como é difícil. Conheço pessoas que sonham em escalar o Everest, ser famosas, ganhar milhões, e tudo isso, meu Deus, me parece tão fácil e tão atingível comparado à dificuldade transcendental de apenas, todo dia, ser uma pessoa menos reativa e menos vaidosa, menos egoísta e menos autocentrada. O único dedo que aponto. Eu criei as práticas de atenção não porque me considero um guru intocável que conseguiu atingir um comportamento libado e agora está no alto da montanha pregando para as pobres coitadas lá embaixo que ainda não chegaram ao seu nível de iluminação. Pelo contrário, criei as práticas de atenção porque eu sou uma pessoa canalha, egoísta, vaidosa, ciumenta, mesquinha, acumuladora, gananciosa, consumista. E eu não quero ser. Eu quero ser outra pessoa. Eu estou falando a partir dos subterrâneos, do meio da multidão, como mais uma pessoa rota entre tantas esfarrapadas, sobre a batalha diária que travo comigo mesmo todo dia, o dia todo, para ser uma pessoa menos superficial e menos conformista, menos reativa e menos vaidosa. Tudo que falo, cada palavra, sem exceção, é um dedo que eu aponto antes de mais nada para o meu próprio reflexo no espelho. Esse livro, mais do que tudo, é para mim mesmo uma tentativa de finalmente eu me tornar a pessoa que eu quero ser. Então, se a carapuça que costurei para mim mesmo também servir em vocês, podem se considerar bem-vindas. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. não se esqueça no canal. Não se esqueça de se inscrever e não se esqueça